Fábrica de jeans em Goiânia no tamanho padrão e no tamanho plus size que veste até os 60, você tem itens a partir de 38 reais. Quer conferir? Acompanhe até o final. Roda a vinheta! Vindo em Goiânia pra trazer novidades pra vocês e você que me pediu jeans, Cacá, traz jeans pra gente, direto da fábrica, direto do fabricante. O melhor jeans é aquele jeans que veste tamanho padrão do 36 ao 44 e do 46 até a numeração 60. Gente, eu tenho peças aqui que vestem até os 60. No melhor jeans, com muito elastano, deixa eu te falar pra você saber que o Cacá tem grupos de venda, são os grupos de lojistas de maior credibilidade. Do Brás, em São Paulo, de Goiânia e do Nordeste, inclusive a Camarote Jeans envia sua mercadoria com total segurança, conforto e qualidade. E eu estou aqui com Douglas. Tudo bem, Douglas? Isso, tudo joia, Cacá. Muito obrigado pelo convite, viu? Douglas é dono proprietário da marca Camarote. Rapaz, você tá de parabéns. Obrigado, obrigado. De verdade, de verdade. Gente, o jeans aqui da Camarote é sensacional. Eu fiquei encantado porque, assim, é o tamanho que veste, o tamanho real. Isso, esse mesmo. Não tem enganação, não é isso? Não tem enganação. Aqui na loja, Cacá, a gente preza muito pela qualidade e pela variedade de modelos aqui. E vocês vão ter o prazer agora de acompanhar a gente aqui nesse vídeo. Aqui na loja, pessoal, a gente trabalha com jeans para todas. Mas, Douglas, o que é esse jeans para todas? A gente tenta abranger esse leque de numerações, do número 36 ao número 60. Então, a gente tem pra todos os corpos, pra todos os números, uma mercadoria de qualidade aí pra você revender e lucrar acima de 200%. Com certeza. Eu sempre falo que jeans é uma peça atemporal. Vende e veste o ano inteiro. Veste no inverno, veste no verão, veste em todas as estações. E você trabalha com jeans e trabalha com jeans diferenciado, vem pra cá, pra Camarote Jeans. Ô, Douglas, vamos no decorrer do vídeo. Eu vou falar das comodidades da loja, forma de envio, quantas peças, forma de pagamento. Onde estamos localizados, Douglas? Aqui em Goiânia. Pessoal, nós estamos aqui na Rua 300, número 64, Galeria Espaço Minas Goiás. Galeria Espaço Minas Goiás. Isso, do box do 2 ao 8. É bem na entrada, né? Bem, bem na entrada aqui, bem centralizado mesmo. Então, se você vinha da Goiânia, vem aqui acompanhar a gente, vem tomar um cafezinho com a gente. Agora, se você preferir, a gente tem nosso atendimento online também. Exatamente. Com equipe qualificada à disposição pra te atender. E olha, se você não pode vir, não tem problema. Enviamos pra todo o Brasil, pra qualquer região do Brasil. Eu vou te falar até o final do vídeo. Vamos começar com plus size, pras nossas policesas que têm dificuldade em achar uma peça plus size. Mas lembrando que todos os valores que eu vou estar falando é valor de atacado. Nós somos fabricantes, tá? Valor de atacado pra revendedores, lojistas, atacadistas. Cacá, vende no varejo? Vendemos com preço diferenciado, né, Douglas? Isso mesmo. Eu sempre falo, Douglas, quem compra mais, ganha mais. Não é verdade? Isso. Mas se você também tiver a oportunidade de comprar, você e sua amiga, você e sua mãe. Exato. A gente atingindo o pedido mínimo de 10 peças, você já vai pegar o nosso valor na tacada. Gente, eu já tô encantado com essa bermuda ciclista. Frisa bem, meu cinegrafista. Olha o destroyed dela, aquele destroyed bem jovial. Com barra, dois botões que é aquele... Personalizado. Personalizado. Gente, com esse zíper aqui do lado, vou te falar. Uma bermuda dessa que veste aqui em numeração, Douglas? A nossa grade de bermuda vai do número 40 ao número 50. 40 ao 50 na bermuda. E o valor? Apenas R$38,00 no atacado. R$38,00. Lembrando que o nosso catálogo é atualizado semanalmente, tá? Está tentando... Está falando aqui com a Camarote. Há diferença de valores. Olha a data do vídeo. Não é isso, Douglas? Isso, é isso mesmo. Mostrei uma bermudinha jeans linda. Vamos para a saia caro. Que caro, que está muito em alta. Essa é a mini saia. Está muito alta. Essa é a mini saia na nossa linha por saia também. A grade dela vai do número 46 ao 54. Apenas R$45,00 no atacado. R$45,00? Apenas, Cacá. Apenas R$45,00. Gente, o jeans... Além do perfume do jeans, é um jeans prêmio. É um jeans maravilhoso. R$45,00 e que veste até o... Até o 54. Até o 54. Meu cinegrafista, mostra para mim esse short saia que eu achei que era uma saia. Uma mini saia também. Gente, olha que short saia maravilhoso. Com conforto e segurança da nossa cliente. Olha isso, que linda. Olha esse recorte. Olha essa modelagem. Uma lavagem maravilhosa. Douglas, esse aqui veste de quanto a quanto? O nosso short saia, pessoal, ele veste do número 46 ao 54. Apenas R$45,00 também no atacado. Ele é um jeans prêmio, com 3% de elastano. A gente tem ele nessa lavada clara e tem outras opções também. Que maravilha. Vem que eu vou te mostrar mais novidades. E para falar, né? Já que a gente não guarda dinheiro, eu não vou guardar segredo, gente. Olha esse short. Esse aqui é o shortzinho meia coxa. Com desfiado. Lindo. É o pós... Esse é um cos largo, pessoal. Que é a cintura mais aqui, as nossas mulheres forçais, né? A grade dele também vai do 46 ao 54. Apenas R$38,00 não atacado. Gente, R$38,00 é barato demais. É barato demais. Gente, esse preço é só para quem é fabricante. Olha, uma bermudinha dessa na minha loja, eu venderia no mínimo por R$99,99. No mínimo. Aqui na loja, Cacá, a orientação que a gente dá para os nossos revendedores é justamente os 200% em cima. 200%. Porque qualidade de acabamento, qualidade de tecido, um de esprêmio com 3% de elastano, você pode vender tranquilo aí, lucrando 200%. Olha essa que linda, tem dois zíperes do lado para dar um charme. O cos mais largo, R$38,00 também. Também. Maravilha. Pode falar, Douglas. É, pessoal, lembrando que a nossa modelagem, ela é uma modelagem exclusiva. Ela foi feita justamente para adequar o corpo da mulher. Você pode ver que o nosso cos é um cos mais largo para ajudar a cinturar. E a modelagem atrás, que é o recorte de coração, também que veste extremamente bem. Ô, gente, eu descobri que esse detalhezinho aqui, isso aqui é feito à mão. Isso, todo manual. Todo manual, trabalho meio artesanal. Olha só, olha só que capricho tem aqui as peças, as peças da camarote. E essa bermuda custa, Douglas? Apenas R$38,00 no atacado. A grade da bermuda ciclista é do número 40 ao número 50. Gente, R$38,00. Esse no Plus Size, Cacá, tem tamanho padrão? Tem, nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Mas já que a gente está na pegada do Plus para as nossas princesas, olha o tamanho dessa calça, gente. Olha isso. Olha isso, Brasil. Olha, já preferimos mostrar duas lavagens. Estou com esse jeans, o jeans tradicional, aquele jeans escuro e um de laver aqui, bem diferenciado. Isso, e essa daqui, Cacá, ela vem com esse detalhe de botões. Que lindo, frizz aqui. De botões na barra. Uma numeração R$60,00. É muito importante a gente frizzar isso. R$60,00. Apenas, pessoal, R$60,00 no atacado. Jeans Plus Size, em calça, com riqueza de detalhe, com elastano, que veste até o tamanho 60, que essa aqui é a extra, por apenas R$60,00. R$60,00 no atacado. É muito barato. É muito barato, muito barato. Você quer comprar agora, senta o dedo no telefone. Eu estou deixando o link de compra para você fazer o seu pedido. Já que nós revelamos, enviamos a partir somente, apenas, 10 peças. Mas, olha, é até impossível pedir só 10 peças, né, Douglas? É impossível. Com esse tanto de variedade, com grade completa, realmente fica complicado pedir só 10 peças. Com certeza. E está chegando o final do ano. Gente, falta quatro meses para o final do ano. Você quer abastecer o estoque da sua loja? Você já quer abarrotar o estoque da sua loja? Faça os seus pedidos aqui na Camarote, que você vai ter realmente o jeans que você precisa, que as suas clientes precisam. É isso mesmo, pessoal. Se você quer um fornecedor de confiança, com variedade, é aqui na Camarote Jeans. Tenho certeza que você vai encontrar. Linda, está linda, linda, linda. Agora, vou te mostrar. Tamanhos padrões que vestem do 36 ao 44. Ó, calça flare. Esse frizz aqui que eu acho linda. E flare veste muito bem, né? Veste, veste muito bem. As mulheres elegantes colocam um salto alto, uma bota com uma calça flare. Gente, a costura, muito bem costurada. A gente não vê sobra de linha. O controle de qualidade é bem rigoroso, né Douglas? Olha isso, que linda. Levanta a bumbum. Todas vêm taguetadas, etiquetadas, com a marca própria, no melhor jeans. Uma calça dessa custa o quê? Uns 60 reais, Douglas? Não, Cacá. Pessoal, apenas 45 reais no atacado. Olha o chefe. A nossa grade padrão, né? Do 36 ao 44, apenas 45 reais no atacado. Apenas 45 reais. A Camarote Jeans já está há quantos anos? Você já está no comércio há quantos anos? Então, Cacá, a gente está com a Camarote Jeans desde 2015. Desde 2015 que a gente está aqui na região da 44. Oito anos? Oito anos. Oito anos, gente. Passa muito rápido, mas quase uma década. Passa muito rápido e vou te falar. Para você se manter no comércio mais de oito anos, gente, você pode ter certeza que você tem que ter competência, credibilidade e fidelidade no que faz. Isso, exatamente. É isso mesmo. Um dos pilares aqui da nossa empresa é a confiabilidade e a qualidade da mercadoria também. É uma das nossas prioridades. Muito bom. Muito bom. Estou encantado demais com essa calça. Quando eu mostrei essa calça no feed dos meus stories, nas minhas redes sociais, lá do Instagram, eu perguntei para o Douglas Douglas, tem o jeans flare, né? Tem na flare, tem também no... No skinny. No skinny. Ele falou que tem. Porque é uma das calças que serve para balada, serve para o trabalho, serve para tudo. A preta é básico, né? Não pode faltar. É aquela peça coringa. Ó, nós temos na mesma modelagem, levanta o bumbum. Esse tamanho vai do 36... Do 36 ao 44. Ao 44. Gente, essa calça freca custa quanto, Douglas? Apenas R$ 45,00 no atacado. E mais um detalhe, pessoal. A nossa linha de calças pretas, ela não é tingida. Ela não é aquele tecido branco, né? Que a gente pinta. Ele já é de fábrica, sim. Então, você vai ter apenas só o desgaste natural da peça mesmo. Que maravilha. Que maravilha. Realmente, R$ 45,00. Gente, essa calça você consegue vender a R$ 149,99. Tranquilo. Tranquilamente. É isso? Vamos lá. Vamos mostrar a calça branca. Olha, para o nosso público da área da saúde, que me pede muito, né? Principalmente nos tamanhos grandes, no plus size, nós temos aqui na Camarote jeans também. Pessoal, nossa calça branca, é muito importante a gente frisar que a gente trabalha com tecido mais encorpado. Não sei se você consegue visualizar isso aí no vídeo, mas é um jeans mais grosso, para não dar transparência, dar o conforto que a mulher precisa. Exatamente. Segurança das nossas clientes. Isso, isso mesmo. A modelagem é o padrão aqui da loja, que a modelagem levanta bumbum, num cos mais largo, para ajudar a cinturar a cintura da mulher plus size, né? Exato. A branca, eu tenho no plus size, do 46 ao 54, e eu tenho na modelagem padrão, do 36 ao 44. Do 36 ao 44, nós temos também na cor branca. Gente, essa calça custa quanto, Bob? Apenas R$ 50,00, não atacado. Gente, R$ 50,00, Brasil. Olha, eu pensei que ele ia falar, tipo, R$ 70,00, R$ 85,00. Apenas R$ 50,00. No plus size, veste até o 54. Isso. E no modelagem padrão, até o 44. Quer conferir mais novidades? Vem comigo. Olha só, gente. Aqui nós temos a pronta entrega. Essas modelagens, que linda. Aquele estilo crochá que acompanha cinto, slim, super esquina, aquela com riqueza e detalhe ali, esquiado na barra. E olha, acabei de mostrar a branca no plus size. Está ali, nós temos a branca, nós temos a preta. Tanto a flat, como a slim também. Não é isso, Douglas? Isso. Agora, vem para esse lado aqui, meu cinegrafista. Ah, não. Mostra aqui a bermuda ciclista também, no tamanho padrão. Não é isso, Douglas? Isso. E custa quanto, Douglas? Apenas R$ 38,00 no atacado. R$ 38,00. Gente, lembrando que é preço de atacado. Lembrando que só trabalhamos com feminino, com moda feminina. E olha aqui as nossas plus size. Olha cada calça linda de verdade. Olha, é linda, é um preço justo, prezando pela qualidade. Né? Por quê? Porque nós temos que prezar pela qualidade. Pela qualidade, para você cada vez mais se fidelizar aqui na Camarote Jeans. Eu acho isso muito importante. Pessoal, mas lembrando que o nosso atendimento de varejo, ele é feito somente aqui na loja, né? Somente presencial. Certo, certo. O nosso atendimento online, ele é focado, especializado para você que é revendedor, para você que é sotoleira. O nosso atendimento online é para o atacadista, né? A partir de 10 peças. Exatamente. Mas vou pegar o gancho do Douglas, bem no início do vídeo. Ele falou, você se reúne com a sua, né? Com a prima, com a irmã, com a tia, com a mãe, com a... Atingindo aí o pedido mínimo de 10 peças no Melhor Jeans, o Jeans Premium, que temos peças a partir de R$38, você pode comprar no atacado e enviamos para todo o Brasil. Exatamente. Com certeza. Essa calça, por exemplo... Apenas R$40,00 no atacado. R$40,00, que é a gente do 36 a numeração 44. E olha, a melhor forma de envio você vai ter agora para qualquer lugar do Brasil. Enviamos... Correio, transportadora, ônibus de excursão, já de loja. Que maravilha. Então, gente, olha, não faltam opções para seu envio. Frete sempre por conta do cliente. Agora vamos para a comodidade de pagamento, Douglas. E olha, as melhores comodidades para sua forma de pagamento. Trabalhamos com transferência bancária, depósito, PITS e no dinheiro, claro. Olha, lembrando que a mercadoria só sai da loja quando todos os pagamentos estiverem ok. E conferido aqui pela equipe da Camarote Dias. É isso mesmo, pessoal. O nosso envio, ele é imediato. Após a comprovação de pagamento, a gente tem um envio imediato para vocês. Nós trabalhamos somente com mercadoria à pronta entrega. Porque a mercadoria já está aqui disponível para você conseguir fechar o seu pedido. Entendeu? Obrigado. Ó, beijos e próximo vídeo direto de Goiânia e Goiás para o Brasil.